Música Salve galera Sajin, tudo beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje aqui voltando com Dragon Ball Zimbus OKT Kaishi 3 Versão Aethic já faz um tempinho que eu não trago aqui no canal, beleza? E é o seguinte, antes de colocar o game na tela Eu gostaria de dar aqui algumas considerações iniciais pra vocês Que é o seguinte, a batalha de hoje vai ser uma batalha nunca feita antes aqui no canal Essa é uma batalha difícil, muito apelona, muito apelona mesmo Bem complicada, até um tanto que chato Mas eu queria muito ter feito essa luta aqui no dia que eu trouxe, né? No dia que eu trouxe, pra ser mais exato No dia que eu postei aqui no canal o lançamento desse mod aqui, desse game E é o seguinte, game na tela Hoje eu vou fazer as maiores, as piores, as melhores Enfim, como vocês preferirem, anomalias em Dragon Ball Zimbus OKT Kaishi 3 Ah é, aqui tem Super Saiyan 8, tem Super Saiyan 11, tem Super Saiyan 4 aqui Tá cheio de anomalia E hoje aqui é o seguinte Vou fazer aqui um 3x3 Porque na boa Imagina um especial que cobre o cenário do game inteiro E você não pode segurar a bola Sim, imagina só uma bola gigantesca Que o Broly lança O Broly não, o Gohan lança E pega o cenário inteiro e você não pode segurar a bolinha Esse é o nível da apelação Então, vamos lá É, vale lembrar que eu tava aqui tentando treinar um pouco Antes de começar, né? Vou pegar aqui o Godito Super Saiyan 8 É, vou pegar também o Super Baby Omega Sharon, velho Que eu não entendi isso aqui, né? E eu ia jogar só com 2, né? Só que eu vi que tá bem complicado aqui o bagulho, velho Então vamos lá Vou colocar aqui o Vegeta, 90 não Go com necessidade de 10 pra ajudar um pouquinho, né? Beleza Vamos lá Broly Super Saiyan 8 Gohan Super Saiyan 11, cara Evil Gohan Super Saiyan 11 E a meta pra esse vídeo são 10 mil likes Se a gente bater essa meta Eu vou trazer um 3x3 apenas usando o Evil Super Saiyan, beleza? Porque aqui tem uma aba só de Evil Super Saiyan, cara É muito insano Tá aqui, ó Evil Goku Tem até o Dark Angel Vegeta, né? Tem Evil Vegeta Tem Evil Godita Tem Evil Vegeta Tem Evil Vegeta Enfim Vamos atingir a meta de 10 mil likes Vou fazer pra vocês aqui Uma batalha só com Evil Super Saiyan, beleza? E galera Minha garganta tá um pouquinho ruim, então Tá complicado pra gravar aqui hoje Mas vamos lá A gente vai lutar aqui Vale lembrar também que tem aqui uma pequena alteração Bem legalzinha nos gráficos Que eu tô curtindo muito aqui, né? No cenário do jogo pra ser mais exato E... É... Vamos lá É claro, né? Eu já me indiguei o teu like Mas eu vou me indigar só mais uma vez Transforma o like em Super Saiyan De Blue Clica nele Que entra na forma base Pra ele transformar Se você for novo aqui Inscreva-se no canal Porque os 300 mil Tá muito perto Tô contando com vocês, ok? Vamos lá E aqui é o seguinte, cara A batalha Aí, ó Não dá Não dá Acabou a luta Acabou a luta Acertou a especial Acabou a luta É tipo isso Tipo isso, ó O acerto especial Já é o HP do cara inteiro Olha aí, ó Como é que vai, ó Quase três barras Mas Marlon Por que ele traz uma batalha Chata como essa Onde o HP do personagem Vai embora com um mísero ataque Eu respondo Bom, cara Eu queria muito trazer essa batalha Porque é anomalias, cara Algumas pessoas curtem Algumas não curtem Algumas curtem só a ideia, né Uma coisa diferente Mas, na boa Convenhamos que Super Saiyan 8 Super Saiyan 10 É nada a ver, cara E você vê que O que manda na transformação É o tamanho do cabelo A cor do cabelo Já destruiu o mundo, cara Já destruiu o mundo Não dá pra jogar isso aqui Na boinha Tipo, eu até tento Jogar só com combo Que tira menos Tira menos dano, né Tira menos HP Do adversário Do inimigo Enfim Só que não vai, velho Não vai nem Que a vaca tuça É porque o cara não deixa É... Outra coisa ruim Nesse mod aqui São as músicas A atividade sonora Porque a maioria tem copyright Então tem que ficar repetindo A mesma música Que todas as gameplays É meio chato Tá preu Ah... Morri Poxa, eu morri Ah, não, não, não Não vou facilitar mais não, cara Só tenho dois carinhas agora Desculpa aí, bro Mas não posso mais facilitar não Porra, velho Que chato, mano Pera aí Aí, ó Ele não é burro, né? Ele não é burro Pera aí E ainda segue essa porra E o cara E o cara carrega sozinho, mano Caroto, velho O cara... Meu ataque atravessou O meu ataque atravessou Os gráficos do jogo, velho Pode um negócio desse? Garganta tá doendo ainda Beleza Bora ver se ele gosta disso Mano, todo mundo usa essa técnica Todo mundo usa essa técnica aí Beleza, ômega Ninguém... O cara não tava te vendo Tu vacilou Tá aqui O cara mais apelão de todos O ataque dele cobre Todo o cenário do game Se ele usar o ataque, cara Lá no final da fase Dá pra eu ver daqui Que é muito grande, velho Bom, então Até onde eu posso... Aí, ó Ó o trono do ataque, velho O ataque já chegou aqui, mano Não dá nem pra tentar combar Porque ele é um apelão Beleza Vai lá Tenta combar de alguma maneira Vai Dá pra... Dá pra... Dá pra colidir Ah, oxe Eu perdi Como eu perdi Uma colisão Ah, velho Mó chato Na boa Mó chato Eu nem sei pra que Eu tô gravando esse vídeo, velho As piores anomalias do jogo Pronto Esse vai ser o título do vídeo As piores anomalias Porque ele não pode, velho O cara é super saia de 11, velho Tá ligado? O cara tem asa de morcego Aí usa os demônios Calda de demônio E o power não desce Mas não dá nem tempo De um lançamento especial, velho Vai pra porra, meu irmão Olha aí, velho Vai pra porra Ataque escroto da porra, velho Porra, hein Porra, hein Porra, hein Shannon Que ataque escroto, velho Trolei Tipo, eu não gosto de jogar pelando Porque se eu quisesse Era... Olha, não dá nem pra segurar a bolinha no ataque, velho Não dá pra segurar a bolinha Tipo, se eu quisesse Eu poderia chegar aqui facilmente E usar especial e pronto Levar todo mundo nos peitos Só que eu acho isso muito chato Eu quero lutar de alguma forma, entendeu? Mas já que chegou aqui o Goku Pistar de 10 Eu não vou ter pena, não Eu vou arrancar a HP desse Gohan Porque esse Gohan Olha o filho da mãe roubado, velho E aí, é bom lutar com alguém do teu tamanho? Olha aí, ó O ataque é tão grande, cara Que ele nem precisa chegar até eu, não Isso, lixo Nossa, cara Quase 4 barras de HP, mano Isso aqui é batalha especial Aí o Evil Super Saiyajin, ó Esse aqui, ó Esse é o Goku Evil Super Saiyajin 3 Esse aqui eu vou tentar lutar com ele Mais no especial Mas eu vou... Já deixo o HP dele baixo Porque pra ele me derrotar É daqui pra ali Aí, peguei Cara, esse Goku Ele tá muito bizarro Olha só a velocidade Que o HP dos caras desce, mano É uma coisa absurda, velho Não dá pra acreditar nisso Por que os caras fazem o mod desse jeito, mano? Tipo, é porque é muito desnecessário Agora aqui é só você combar o dia inteiro A noite inteira A tarde inteira E por aí vai Bora ver quantos hits consegue fazer Vai passar uns 100, com certeza Bora ver quantos hits Quantos hits Quantos hits Quantos hits Quantos hits Nossa Queria fazer Que queria fazer duzentinho, ó Só que não vai, não Bora ver 175 E 6 Ó, o cara já morreu Também vem no HP do cara, velho Então, galerinha Basicamente é isso Essa foi a nossa batalha Foi até um tanto que rápida Aparentemente foi um pouco rápida, né? Comenta aqui O que você achou dessa luta Não esquece Cara, meta de 10 mil likes Eu vou trazer A batalha Só com Evel Super Saiadinho, beleza? Aqui tem algumas fusões Já trouxe Já o VG Truck Se vocês deram a parte 2 Das fusões mais absurdas Eu vou trazer Usando também aqui O Tien-Shan É o Tien-Shan Não é? A fusão do Tien-Shan Com, enfim Com o Yan-Shan Temos aqui também O Super Saiyajin Perfeito Cara, tem muita anomalia aqui Já vai fazer até uma parte 2 Aqui desse vídeo Não deixa muito comentário aqui Se inscreve no canal Que eu trago uma parte 2 Enfim Só vocês pedirem aí Deixar muito like também Beleza? E VG Super Saiyajin Com 10 mil likes E aqui essa fila inteira Só com o VG Super Saiyajin Beleza? Então eu vou ficando por aqui galera Um forte abraço Muito obrigado a você Cássio Até aqui Você é foda Valeu E tchau